Aí ó, na cesárea de mela agora, cesárea de mela, aí ó Cesárea de mela Tem dois, dois pegando fogo, tocaram fogo Ai, os malucos vão tacar fogo aqui no ônibus agora, mano Aqui numa gaça, os malucos vão tacar fogo aqui no ônibus Aí, tacaram fogo no ônibus aqui agora numa gaça Em frente, um posto de gasolina, posto via Aí ó, tiro com menos solto aqui em Cosme, hein O bagulho tá de verdade, geral Tchau, tchau